Alexandre de Moraes desmoralizado, Rodrigo Maia derrotado e muito mais aí no resumão da semana. Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, vamos aí ao quadro Fatos da Semana que traz para vocês aqui o que bombou nas redes sociais do canal Vista Pátria. Afinal, se você não sabe, nós estamos presentes no Telegram, estamos presentes no Instagram, no Facebook e, se um dia voltar, no Parler também. Essas redes sociais você pode acessar através do link que está aqui na descrição e lá nós trazemos notícias de hora em hora para você estar sempre atualizado. Então não siga apenas o canal aqui no YouTube, como também nas outras redes sociais. Vamos começar logo aí pela top 5. A quinta notícia mais acessada da semana foi a desmoralização do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal entregou aí um relatório para o Alexandre de Moraes dizendo que não encontrou indício de crime no chamado... no chamado Manifestações Antidemocráticas, no qual Alexandre de Moraes aí pediu, inclusive, a prisão do jornalista Oswaldo Austar. Agora a PF termina o seu trabalho aí dizendo que não houve nenhum indício de manifestação ou de crime dentro dessas manifestações e agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir o que fará com esse relatório da Polícia Federal. Vale ressaltar que, mesmo assim, a PGR pode apresentar denúncia e, no caso, o Alexandre de Moraes adiantar, colocar isso, né, para ser julgado. Lembrando aqui que esse não é o inquérito do fim do mundo. Esse é o inquérito sobre as manifestações antidemocráticas, aquele que levou à prisão do Oswaldo Austar. O inquérito do fim do mundo é aquele no qual Alan dos Santos, o humorista Ray Bianchi, entre tantos outros aí, foram perseguidos, tiveram busca e apreensão, Edson Salomão do Movimento Conservador. Esse nós ainda não temos uma definição. Porém, a realidade aí é se sobrepondo às narrativas. Meus amigos, hoje é o último dia para você aproveitar a promoção na livraria Vista Pátria, essa promoção que conta com títulos aí como o livro Os Donos do Mundo, o livro Os Suicídios do Ocidente, o livro Os Diários de Wuhan, que conta a história de como os primeiros dias ali da pandemia, na verdade, da epidemia de vírus chinês acontecendo na cidade de Wuhan. E essa promoção realmente é incrível, porque você poderá adquirir esses livros com preço muito baixo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, no livro Os Donos do Mundo, por exemplo, em 2017, Cristina Jimenez, ela já falava, por exemplo, no capítulo 10, na página 205, o seguinte, Ela encerra esse capítulo de maneira muito... quase que assustadora, quando ela diz o seguinte, na página 222, da seguinte forma. Aqui explicamos o mecanismo de como fazer para desencadear uma pandemia global. Depois da gripe A, veio o ebola, que proporcionou aos judiciários cenas impactantes, dignas de filmes de Hollywood, com procissões de motos e viaturas policiais para vigiar os missionários e enfermeiras afetados. E falta pouco para surgir uma nova pandemia, porque de vez em quando é preciso dar um susto na população e lembrar de quem manda no pedaço. Ela trouxe isso para a gente nesse livro em 2017, e nós estamos vendo aí exatamente isso acontecer. Então garanta já esse exemplar, Os Donos do Mundo, você encontra na livraria do canal Vista Pátria, o link está no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Lá você vai fazer a sua compra e nós entregaremos rapidamente na sua casa. Você não vai encontrar esse livro na rua, em livrarias como Saraiva, com quase livros proibidos, que você pode adquirir agora, com preço sensacional na livraria do Vista Pátria. Vamos lá a top 4. Meus amigos, o Flávio Bolsonaro deu uma declaração no dia 27, dizendo que o Maia fica ligando para a autoridade de Brasília para articular a derrubada do presidente Bolsonaro. E ele falou isso num contexto de corrida eleitoral para a presidência da casa. Corrida eleitoral essa que vai ser definida na próxima segunda-feira, no dia 1º de fevereiro. O Flávio Bolsonaro só esqueceu de dizer também, que o vice-presidente também tinha um assessor que ficava correndo pelos cantos atrás de deputados, o Ricardo Rocha, que você também assistiu aqui essa semana no canal Vista Pátria, ele também tentando derrubar o presidente Bolsonaro, querendo trazer pessoas para votar o impeachment do presidente. Um impeachment que nem sequer tem fundamento, não tem nem crime de responsabilidade. Então, essa notícia foi a top 4 nas redes sociais do Vista Pátria. Top 3, Polônia. Polônia é conhecidamente um país conservador, que vem se consolidando no conservadorismo da Europa, sendo quase uma resistência, mais uma vez, que a gente conhece um pouquinho de história, invasão muçulmana na Europa. A Polônia teve um papel fundamental na Batalha de Viena para poder impedir essa invasão. Mais uma vez, a Polônia se comportando como um bastião. A Polônia implementou uma lei que praticamente proíbe o aborto na sua totalidade no seu país, na Europa, na Polônia. Centenas de manifestantes se reuniram no centro de Varsóvia, em outras cidades da Polônia, na última quarta-feira, dia 27 de janeiro, depois que o governo anunciou a entrada em vigor de uma decisão do Tribunal Constitucional que praticamente proíbe o aborto no país ao impedir que ele seja feito em casos de má formação do feto. Com a entrada em vigor da restrição, o aborto só será permitido em casos de estupro, em incesto e quando a vida ou a saúde da mãe estiver em perigo. Então, mais uma restrição aí na Polônia em temas fundamentais à vida. Ainda não é o ideal. Ainda tem muita coisa aí para ser evitada, como eu acabei de ler aqui para vocês. Mas é um grande passo, mostrando, dando exemplo aí para o mundo de como defender a vida. Muitos líderes, infelizmente, acabam esquecendo isso. Top 2. Jornalista Oswaldo Ostaque tem prisão domiciliar concedida. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou no dia 26 de janeiro a prisão preventiva do jornalista Oswaldo Ostaque, que determinou que ele fique em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Além da tornozeleira, Oswaldo não poderá receber visitas, dar entrevistas e usar redes sociais. Oswaldo Ostaque foi preso no dia 18 de dezembro por sair de casa, descumprindo a ordem anterior de prisão domiciliar. Os fatos são gravíssimos e demonstram que o investigado descumpriu proposital e reiteradamente as restrições, afirmou Alexandre de Moraes. Bem, a top 5 aqui, né, desse fato esta semana trata justamente disso, né, da inconsistência, da falta de crime desse inquérito no qual Oswaldo Ostaque está sendo investigado. Oswaldo foi preso por sair de casa. Oswaldo Ostaque está sem poder andar por conta do Estado. Ele estava sob tutela do Estado brasileiro e acabou paraplégico. Há uma vergonha, né, para as instituições federais aí que comandam esse país, que acabam comandando esse país e deixando um preso político que de fato é o Oswaldo Ostaque, já que não existe crime, como a própria Polícia Federal apresentou. E o cara ainda teve que esperar 40 dias, né, 40 dias não, 40 dias foi o período que a esposa dele ficou sem vê-lo. E ele esperou vários dias no hospital, algemado na maca, né, mesmo o cara não podendo andar. Chega a ser cômico, ridículo, né, para não dizer coisa pior aqui. Mas felizmente, né, dos males o menor, pelo menos o Oswaldo Ostaque vai poder voltar para a sua casa, voltar para a sua família, infelizmente com restrições ainda, mas nós ainda aguardamos por justiça. E a top 1, né, a mais acessada nas redes sociais do Vista Pátria, tanto o Instagram, e o nosso canal no Telegram, e o Facebook, trata-se do João Dória. O João Dória, que inclusive, hoje, no sábado, está tendo, ocorrendo mais uma manifestação, mais uma carreata, contra o governador, o ditador de São Paulo, João Dória. Criticado por comerciantes, por restrições, Dória diz que mortos não consomem. O governador de São Paulo, João Dória, declarou no dia 27 de janeiro, na rádio Band News FM, que estão confirmadas as medidas de restrição de circulação de pessoas, de funcionamento do comércio para combater o vírus chinês, e pede apoio e compreensão dos comerciantes. Nós vimos até o chefe de cozinha, o Fogaça, indo numa manifestação, trazendo visibilidade, chamando a atenção para essa revolta dos comerciantes, principalmente o pessoal do setor dos restaurantes, dos bares, mais... Enfim, eu só tenho uma opinião para tecer sobre esse assunto, é que enquanto essas pessoas ficam pedindo a reabertura, na verdade, elas deveriam estar pedindo impeachment do governador. Essas pessoas que foram prejudicadas, como houve, por exemplo, o tratoraço dos agricultores por questão do ISMS, isso tudo acaba sendo inócuo, porque vocês ficam atacando medidas, enquanto o arvo principal é o governador João Dória. Ele é o causador desse problema. Então, o que deveria, de fato, agora acontecer, é todos esses setores que estão sendo prejudicados irem contra o governador João Dória, pressionarem a Assembleia Legislativa, que conta com excelentes nomes, como o Douglas Garcia, por exemplo, que, inclusive, já impetrou vários pedidos para derrubada desses decretos do governador João Dória, através de PDLs, que são projetos de decreto legislativo, para derrubar o decreto do governador, todos eles aí derrotados ou colocados na gaveta. Então, esses setores, você aí é um comerciante, é um empresário, ou é um professor de academia, enfim, você é de algum setor prejudicado em São Paulo, converse com seus pares e direcionem essa insatisfação pelo impeachment de João Dória. É necessário, agora, centralizar as reivindicações para que o governador e toda a sua trupe, ele sinta, de fato, a pressão popular. E fica cada um pedindo pelo seu, enquanto isso, a população fica desunida, e o governador continua debochando da cara da população, como foi essa matéria mais acessada no canal Vista Pátria, dizer que os mortos não consomem. Eu não sei se passa de sadismo ou realmente malcaratismo, eu não sei, sinceramente, eu não compreendo essa declaração do João Dória, que há pouco tempo chegou, inclusive, a chamar o presidente da República de fascina. Ele dá declarações absurdas o tempo todo, e mesmo assim, é afagado por certos setores do jornalismo brasileiro. Mas não por esse canal, que não é à toa, que nós precisamos do seu apoio, do seu apoio para continuar sendo um canal independente, e emitindo aqui opiniões que vão de acordo com o que nós acreditamos, com a nossa visão de mundo, e não com o dinheiro do governador, como alguns jornalistas acabam acontecendo, de maneira direta, como a Vera Magalhães, que é contratada da Fundação Padre Anchieta, para fazer programas com pautas que acabam beneficiando o governador João Dória. Então, se você confia nesse trabalho, confia nesse projeto, tem as formas de doação aqui no canal, através da conta corrente, através do Pix, você pode fazer a doação direta para o canal, e também temos o projeto para a construção de um portal aqui, que já está em andamento, que é a vaquinha para o site, você pode colaborar também, no primeiro comentário, e tem o link para essa vaquinha. Tudo isso ajuda a poder manter esse trabalho aqui, que nem sempre é monetizado pelo Google. Então, meus amigos, muito obrigado para vocês que assistiram aqui o resumo da semana, digam aí se gostou, se estão de acordo com a métrica das notícias aí, e deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no canal se caiu aqui de paraquedas. Forte abraço a todos, bom final de semana, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.